O anúncio da criação do Gabinete Municipal de Empreendedorismo aconteceu durante um encontro de empreendedorismo destinado a jovens do 12º ano da área econômica e alguns empresários locais, promovido pela Edilirade no quadro das festas do Dia do Município. Com a realização do encontro de empreendedorismo com alunos, Alberto Nunes disse que escolheu este tema, tendo em conta a necessidade que os jovens e as pessoas com atividades de negócios têm de interiorizar o sentido de empreendedorismo porque, explica, no dia a dia entende que há várias dificuldades, quer no município, quer na ilha no seu todo, que precisam ser resolvidas. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, a realização do encontro serviu para as pessoas se aperceberem que a Edilirade não pode resolver tudo, observando que o debate do género será continuado depois das festas para conscientizar as pessoas para a criação de empresas.